Vamos fazer a numerologia? Para 2024 é super fácil. Você vai pegar o seu dia, mês e 2024. Eu fiz o mês, o meu. 22 de setembro de 2024, você vai somar. No meu caso deu 2055, que deu 12. Todo número maior que 9, você vai desdobrar. No meu caso deu 12, 1 mais 2, 3. Vamos ver o resultado? Faz o seu aí, depois você conta nos comentários, tá bom? O número 9, que é o término para os novos começos, para colocar fim nas coisas que não tem mais nada a ver, também conclua algumas situações. As tuas emoções vão estar à flor da pele e toma um pouquinho de cuidado com a tua saúde. O número 9 é um fim de ciclo, né? Para você entrar no número 1 em 2025, tá bom?